É Mongol, mas eles passaram por aqui. Eu devo estar perto da cidade perdida. Deve ter algo lá em cima. O Maria Dula está preso. O Maria Dula está preso. O Maria Dula está preso. Isso deu certo. 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 Consegui. Agora vou descobrir o que há lá em cima. Isso deu certo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.